Olá, boa tarde. Para você, terça-feira tem sempre um ar de beleza e que é para dizer que a semana vai ficar melhor do que já começou. É dia de cuidar da beleza, alimentar nossa autoestima e valorizar detalhes. É a nossa Terça da Beleza que está no ar. Gente, antes da gente entrar aí propriamente no nosso assunto da Terça da Beleza, a gente vai falar de notícias vindas direto da redação do nosso jornalismo. O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, está chegando. E de acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas para data devem ter alta de 1,6% em relação ao ano passado. Itens como perfumaria e vestuário estão entre os produtos prediletos dos consumidores na hora de presentear os amados. As vitrines estão cheias de romantismo. Tudo isso para atrair os namorados que vão presentear neste 12 de junho. Mesmo com a crise econômica, este vigilante não deixa de agradar a namorada nesta data, mesmo que o valor seja menor que o do presente do ano passado. Eu acho que em torno de 200 reais, que ela merece. A expectativa da CDL é que a venda do Dia dos Namorados movimente em torno de 46 milhões de reais. Itens de vestuário e perfumaria disputam a preferência do consumidor. As lojas vão estar preparadas, vão estar com variedade, vão estar fazendo parcelamento, vão estar tudo que tem direito. E tem mais, aquelas pessoas que estão recebendo o fundo de garantia, que praticamente a última parcela é agora, podem apanhar esse dinheiro e dar algo para alguém que gosta. A pesquisa também apontou que de cada 10 consumidores, 4 devem procurar os presentes no centro da cidade e 3 vão fazer as compras nos shopping centers. Mas independente do valor do presente, o ideal é agradar aqueles que você gosta para tornar a data um momento especial. A gente chama o intervalo rapidinho e daqui a pouco tem dica de rejuvenescimento para os pés. Enquanto isso, a gente ouve um pouco do som da Nanda Moura. Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra é certa para usar Ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza desse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar das coisas Que eu queria te falar das coisas Que trago no peito Saudade Saudade Já não sei se a palavra é certa para usar Ainda Eu lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu Os pés são preciosos, né? Eles nos carregam por quilômetros E nos ajudam a manter a postura correta Além disso, sofrem as consequências de calçados De salto alto Ou quando são muito apertados A nossa dica é Dê a seus pés a atenção Que eles realmente merecem Veja como é possível cuidar com carinho Dessa parte importante do nosso corpo Olha só Enquanto tudo parece estar indo bem Muitas vezes não se presta atenção aos pés Eles passam muito tempo cobertos por meias ou sapatos E como diz o ditado O que os olhos não veem O coração não sente A aposentada Antônia E o montador de palco Daniel Sabem muito bem disso Eles têm problemas distintos Mas que mexem com a autoestima E causam desconforto Por isso buscaram ajuda profissional Para solucionarem os problemas No caso dela É uma calosidade com rachaduras Está fissurado No caso dele É uma calosidade Que ele usa muito sapato fechado Então é uma calosidade mais grossa Qual é a diferença? É que ela usa muito sapato aberto Com o nosso clima de Manaus Que é muito quente Então acaba ressecando e rachando No caso dele Como ele usa muito sapato fechado Com umidade E meias sintéticas E acontece isso Fica a meia roça Como se fosse uma lixa E isso vai engrossando Engrossando E ficando aquela placa grossa Que a gente chama De propriamente a calosidade A especialista afirma ainda Que os cuidados simples Podem melhorar muito A saúde dos pés E contribuir para o bem-estar do corpo A pessoa que faz o tratamento dos pés Ela se sente aquela sensação de leveza De limpeza Você já não fica com vergonha De calçar um chinelo Um aberto Porque tem pessoas que não calçam chinelo Com vergonha dos pés Principalmente quem está com sobrepeso Então isso muda muito a vida da pessoa Porque ela começa a se sentir à vontade De botar um sapato mais aberto Principalmente o público masculino Os cuidados que a gente pede Para o nosso cliente em casa É hidratar Porque se ele for lixar Tem muitas pessoas que lixam o pé em casa E isso não é aconselhável Porque a pessoa acaba lixando demais E aí acaba dobrando a calosidade Então a gente sempre indica Ela fazer uma hidratação em casa mesmo E depois de passarem por um serviço relaxante Estimulando a circulação Acalmando o sistema nervoso E até diminuindo a ansiedade Antônia e Daniel revelam como se sentem Bom, legal E fiquei mais leve com os pés Logo no começo Eu estava com Vamos dizer com autoestima baixa Por causa do pé Que Poxa Por ele estar embaixo Mas Faz parte do nosso corpo A gente tem que ser tratado bem Ele Que é ele que nos carrega E poxa Agora achei Show de bola Maravilhoso E indico Para os homens também Que estiverem assistindo Vim aqui experimentar também Que é ótimo Adorei Gostei Gostei mesmo O Neto está falando aqui Será? É sim Neto Para homem e para mulher É muito bom Olha Para quem se interessou pelo tratamento Neto Vai lá experimentar Homem também tem que se cuidar Tá? Vai lá O Cassara Nail Fica no segundo piso Do Amazonas Shopping Ou você pode encontrá-los Pelo Instagram Arroba Cassara Underline Nail E o telefone para contato É o 981 400 0283 Gente Para muitas mulheres Secar o cabelo Com o secador Não é nenhum segredo Não é o meu caso Afinal faz parte da rotina Mas nem todo mundo Tem esse jeito Nas mãos de quem não sabe Usá-lo O secador pode virar O maior vilão Pois pode detonar o visual Deixando o cabelo armado Com excesso de frizz E quando aí rola um convite De última hora E as franjas então? Nossa Ter franja Não é fácil E exige trabalho Eu já tive E eu sofria Por isso Nem sempre É tão difícil Sabe por quê? Existem pessoas Que podem dar alguns truques Para a gente Para deixar o cabelo Sempre arrumado Bonito E do melhor jeito Que você pode fazer em casa De um jeito fácil E quem vai dar Esses detalhes Para a gente É a nossa parceira E amiga Marlen Cadacho Estava com saudade Estava com saudade Tudo bom? Pois é, é verdade Quanto tempo Com a participação Da Tina Também Nossa colega A Luana Estava falando lá dentro Que vocês estavam Super se parecendo No vídeo E parece mesmo Cabelão Nossa Olha, eu tenho conseguido Algumas irmãs Pelo meio do caminho Que eu tenho adorado Eu acho o máximo Essa tendência aí De surf girl Sim, Bia É muito importante Falar sobre essas coisas Do cuidado com o cabelo Eu sou muito adepta À praticidade Com os cabelos Desde a outra profissão De comissária Então a gente tem que saber Se arrumar Porque nem sempre Vai ter um profissional Do nosso lado Para cuidar dos cabelos Então é legal Eu trouxe algumas coisas Para mostrar Mas é importante Falar também Desde o Por onde tudo isso começa Que vem da lavagem Do cabelo Tem uma dica Muito interessante Que os profissionais Os cabeleireiros Eles nos ajudam Muito com isso Que quando nós vamos Fazer algum penteado Nós não devemos Condicionar os cabelos Desde a raiz Para começar Porque o nosso clima Aqui ele é bastante úmido E rapidamente A gente cria uma oleosidade No couro cabeludo Principalmente Para fazer penteados Para fazer franjas Para escovar os cabelos E deixar aquele cabelo De vão de salão Tipo assim Eu quero lavar meu cabelo Num salão Então uma dica Muito simples em casa É Lavar bastante os cabelos A partir Primeiro o couro cabeludo Somente com o shampoo E quando Olha Nunca na primeira vez Dá certo Esse negócio De misturar shampoo Com água E ver espuma E achar que o cabelo Está limpo Isso é balela Pode acreditar Que ele só vai Começar a ficar limpo Lá pela segunda Ou terceira lavagem Dependendo do shampoo Então você tem que começar Pelo couro cabeludo Depois que você fizer Umas duas ou três vezes Que ele estiver Bastante sequinho Você perceber Que seu cabelo Está áspero Significa dizer Que ele está limpinho Então daí você parte Para o restante Dos cabelos Então começa Pelo couro cabeludo E depois vem Para cá No caso da Tina Ela tem o cabelo Um pouco pesado Aqui do meio Para baixo Então principalmente Para quem tem Esse cabelo Tem que evitar O condicionador Do meio Para cima Principalmente Se ela quiser Levantar uma franja Aqui Senão não tem condições Dá para perceber Que a raiz dela É oleosa Exatamente E ela lavou O cabelo Esta manhã Então eu passo O condicionador Do meio Para baixo E geralmente Onde nós precisamos De mais cuidado Eu não sei quem tem O cabelo descolorido E precisa de um tratamento Mas aí tem que procurar Os produtos específicos Para tratamento De cabelo descolorido E quanto tempo Eu deixo o condicionador Olha Bia Depende do produto Hoje em dia A gente tem Por exemplo Produtos como O C Que são três minutinhos Ele já dá Um efeito maravilhoso É importante não deixar Porque você acaba Sufocando um pouco O cabelo Falando nos nossos Palavras do dia a dia Então não deixar Mais que três Cinco minutos Porque você só está Fazendo uma lavagem rápida É diferente de você Fazer uma hidratação Um tratamento Então é só uma lavagem E esse é um dos Grandes segredos Para você deixar O seu cabelo maravilhoso De vão por bastante tempo É a lavagem Responsável aí Por 40, 50% Do penteado Do acabamento Do cabelo Marlene Hoje a gente tem A moda que vem Muito a nossa favor Assim da mulher Que não tem tempo Então é legal Você lavar o cabelo Só dar uma Né Usar aquele Super 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 em alta Muito legal Como é que eu posso usar Antifreeze O que é finalizador Que deixa No caso da Tino Acho que ia ficar legal Também Veja bem Existem algumas marcas De fluidos Que são mais indicadas Produtos líquidos Para o cabelo Porque você não pesa Já tira da ideia Da questão do condicionador E quando você aplica muito Ele fica pesado Então os fluidos Eles assim São maravilhosos Para os cuidados Com o cabelo Você pode encontrar Em qualquer casa De cosmético Então você tem fluido Para escova Você tem fluido Termoativo Que é para quem gosta Por exemplo Lavou o cabelo Seca Aí você vem com a mão Aqui Dá aquela amassadinha leve Para deixar ele bem Bitrefe Bem onduladinho Se o cabelo estiver Bem hidratado Resolve 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 sim Então o segredo é Você seca um pouco O cabelo Com a toalha Aplica o produto Dos dois um Ou você vem naturalmente Amassando Vai um pouco da paciência Amassando o cabelo E ele vai criando Leves ondas Ou você vem com o secador Eu gosto muito de fazer Por exemplo Esse movimento E eu faço muito no meu Eu enrolo o cabelo Enrolo os cabelos aqui Dou uma torcida neles Ele molhado? Molhado Dou uma torcida Depois que eu já sequei A raiz aqui Aí eu dou uma torcida Aí eu venho com o secador Aqui nele E aí ele vai criando Essa onda levinha Que eu acho que é bem bacana Tipo bem praia Bem beat hair Bem legal Esse beat hair é a cara Da nossa produtora Ela está de olho ali Bem legal Eu acho que fica muito bacana É um cabelo prático É rápido Você falou Na parte Da raiz Esse é o problema Como é O que você vai me ensinar Quais são as dicas Até porque Você trouxe várias escovas Até porque Quando a gente vai comprar Uma escova Eu não sei Qual que é a escova adequada É importante Eu acho que a gente pode começar Por isso Isso é muito importante Beleza Vamos lá Primeiro Toda mulher tem que ter uma raquete Uma escova raquete A minha cara toda enfeitada Tinha de ser Eu não tenho Tá aí Já vou colocar no meu livro Porque ela ajuda Nesse desembarassar Dos cabelos E assim Não quebra É diferente Você não pode pegar Um cabelo molhado E passar um pente fino No cabelo Porque você vai quebrar Vai danificar um pouco Os seus cabelos Então pra gente A raquete é a mais indicada Então você Claro né Ó E ela Você pode dizer Tina Você está machucando Eu nem sabia Que chamava raquete Acaba fazendo Uma terapia Na cabeça Porque ela dá Uma massagem Tá então A raquete Olha É a mais indicada Ela é bem confortável Isso é pra desembarassar Os cabelos Então toda mulher Precisa ter uma raquete Pode ser com ele molhado 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 Nunca passar pente Pente Ou aquela Tem raquetezinha de madeira Gente eu faço tudo errado Não Porque você Você passa o pente No cabelo Você acaba puxando Porque ele é muito fino Observa Ele não Não é nem um pouco Confortável pro cabelo Aqui ele já está Desembarassado Mas imagina um cabelo Molhado Passando um pente fino Então é muito perigoso O ideal é uma raquete Tem umas escovas Muito conhecidas A gente vai falar De um modo bem popular Essa aqui é uma escova vazada Você pode observar Que ela é uma escova Bastante dura Ela não é nem um pouco macia Mas é uma escova Indicada pra sacar cabelos Agora Veja bem Se a pessoa tem um cabelo Muito crespo Essa escova não é muito legal Porque ela vai deixar O teu cabelo Mais volumoso Então é pra cabelo liso Ou mais ou menos Ondulados alisos Mais pra secar mesmo o cabelo Estou falando de prática própria Porque meu cabelo Ele é bem complicado Essa escova aqui É diferente Essa escova Ela tem de vários tamanhos Você observa Que ela tem Os pelinhos lá dentro Os menores E bem apertadinhos Os pelinhos lá dentro E tem os pelos maiores Emborrachados Essa escova é muito boa Pra quem tem cabelo crespo Pra quem quer alisar Da raiz até as pontas E ela também faz uma modelagem legal Pra cabelo crespo Pra cabelos crespos Pra cabelos crespos Ondulados também Sim, sim Exato Cabelos ondulados E pra raiz Ela é essencial Porque você vem aqui Na base do cabelo Vou puxar uma franja Uma mecha aqui Você segura A escova bem no começo do cabelo Se eu estivesse fazendo No meu aqui Mostra pra você Ó Você mesmo segura E aqui você vem com o secador Certo Entendeu? Então essa escova É muito boa Pra cabelos crespos Os cabelos ondulados Pra tirar Esse primeiro Esse volume E esse frizz Que fica na raiz E as diferenças de tamanho O que que vai diferenciar? Sim, veja bem Na prática eu penso Da seguinte forma As escovas maiores Por exemplo Elas me facilitam De pegar uma mecha Modelar Uma mecha maior Tá, então Agora olha só Como eu falei Essa escova Ela é Ela é apropriada Pra alisar cabelos Pra cabelos mais lisos Então essa escova Dificilmente vai fazer Uma modelagem Mais marcada Como faria essa Ok Entende? Então só Elas são maiores Pra facilitar Que você pegue mechas maiores Pega um Essa e essa Que tem o mesmo Essa daqui Seria uma escova Pra um cabelo Já liso Não é isso? Isso Lisas a ondulados É uma escova mais Pra secar cabelos Que é Que são Bem pequenininhos Olha Assim Falando E você pega também Partes menores Nos cabelos Certo E esse daqui Já é pro cabelo Mais de ondulado Pra crespo Exato Mas também pra alisar Sim, sim Alisar e também modela Então essa Então essa Pra raiz E a maior Já pras pontas Pra dar essa modelada Exato Pro restante do cabelo Por exemplo Você Você tá em casa Ah, eu quero secar o cabelo rápido Eu quero fazer uma escova rápida Uma grande dessa Te facilita bastante Agora Se tu tem um cabelo Por exemplo Tem muita gente que tem cabelo alisado Aí começa a crescer Aquela raiz Esse aqui Ele já vai te dificultar Um pouco de você pegar Aí entra pequenininha Aí já entra menorzinha Essas escovas vazadas Elas modelam Assim Profissionalmente sim Elas modelam Mas pra você usar em casa É mais difícil Entendeu? Eu particularmente Porque eu faço muito isso Eu aconselho que use A escova das cerdas mistas Né? Ok Entendeu? Porque elas são muito melhores Pra você usar em casa É muito mais prático E ela faz o efeito mais bonito Além do brilho Ela faz o efeito melhor no cabelo Então eu chego Numa loja de cosméticos E peço como que eu peço Você pede uma escova de cerdas mistas Mistas Uma escova pra fazer raiz Pra alisar cabelos Então eu quero na prática Me ensina aí alguma Assim Tô na correria Tenho um aniversário agora Quero pelo menos dar uma ajeitada aí na Beleza Uma coisa É importante que você procure um sacador Correto e outra Não usa um sacador direto no cabelo Ele tem que ter uma distância De pelo menos aí uns 15 a 20 centímetros Pra você não queimar o seu cabelo Não, mas se você não tem muita prática Tá? Então vamos lá Ó Se você quer dar volume no cabelo Observe Você vai jogar o vento de baixo pra cima Se você quer alisar A gente fala assim Quer derrubar o cabelo Você vai jogar De cima pra baixo Entende? E assim ele vai secando O cabelo dela Ele tá um pouquinho úmido Vou aumentar um pouquinho Ó Tá um pouquinho úmido Então a intenção da gente aqui É deixar a raiz um pouco mais lisa E dar um volume na frente Dar um acabamento na frente Então ó Sempre nesse sentido No sentido do cabelo Então antes de entrar propriamente com a escova Eu vou dar uma secada Exato De quantos por cento assim no olhômetro? Olha Eu gosto Na minha concepção O cabelo ele é igual ao papel Ele E se você Se você passar um ferro Você já tentou passar um ferro quente Em cima do papel? O papel é seco Ele desamassa A mesma coisa o cabelo Então eu acredito que faça mais efeito Com os cabelos secos A não ser que tenha um cabelo muito crespo Aí você tem que fazer com o cabelo um pouco úmido Tá? Por quê? Veja bem Você secou todo o cabelo Ele seco Você vem com fluido Fluido pra escova Aí você Espirra Né? Aplica aqui o fluido Nos cabelos Você vê que ele é bem líquido Então não tem problema Porque não pesa Aí sim O cabelo seco Tá úmido Somente com fluido Você vem com a escova Vamos naquela ideia de fazer Começar com a franja Aí eu já aproveito e já falo De como levantar Uma franja Então ó Puxei aqui Triângulo, né? Ela tem uma franja um pouco mais longa Que o cabelo dela também é um pouco mais longo, né? Se fosse uma franja curtinha Seria É aplicado o secador todo de cima pra baixo Que é pra deixar a franjinha, né? Retinha Retinha Nesse caso a gente quer dar um volume Uma coisa muito importante, ó Uma Engatar a escova aqui Como eu estava falando, ó Engatei a escova E o secador tem que ir lá no comecinho do cabelo Você observa que eu tô inclinando pra frente? Pra poder dar aquele efeito de franjão Bem de velho Isso, ó Então você segura e não larga Não solta a franja Joga lá o secador E pra frente Aí você vem pros lados, ó Prende novamente a escova aqui Secador pro lado Sempre no sentido do cabelo E não pode colocar o secador no cabelo Se não queima E queima a cabeça também, né? Então, ó Pro lado E atrás também Atrás você pode fazer assim, ó Dá uma torcida E aí você aplica Aí você Prende pra frente Porque você quer o Isso E aí você vem, ó A franja dela é um pouco longa Ele não vai fazer um efeito muito grande Se fosse uma franja até o nariz Ele faz uma franja lindona, grandona, né? Alta, no caso Ó, você dá uma torcida E puxa Aqui Até a ponta Ó Ó, o secador Você deixa um tempinho aqui E o secador Você vê que tá no sentido da certa E aí você solta pelo cabo E aí nós temos uma franja Mais escovadinha Isso aqui é uma franja E ela é uma pessoa que ela não tem uma franja alta Mas você já percebe Não tem uma franja curta Dá o estilo bem diva, né? Se ela tivesse Vamos lá, mexer aqui Se ela tivesse uma franja mais curta Com certeza ele ficaria mais alto Uhum Então assim O cabelo Você pode já começar Já dar um truque a partir da franja Só pra começar Uhum Só a partir da franja Como que eu faço Pra dar uma melhorada nesse aspecto todo aqui? Eu tenho dois caminhos Um, eu posso usar um baby lise Daqui direto Ou eu posso fazer A ideia do escovão Que a gente tava falando Pra ser mais prático Deixa eu pegar esse outro menorzinho Que tem assim O maior Ó Você pega uma mecha maior Quando a gente tá fazendo na gente É diferente Eu vou mostrar Ó Sentido do Do cabelo Sempre rolando pra dentro Pra dentro Ó Você já vê uma diferença aqui Aqui Pra essa parte de dentro Uhum Como que eu consigo fazer isso em mim Boa pergunta Porque se a gente tá ensinando pessoas a fazer em casa É porque é complicado Tem que ver como que a gente pega o cabelo pra fazer em mim Então vamos começar aqui na franja Ó Muita atenção Você penteia a franja E aqui com a mão Você segura a escova Ó E segura o cabelo Então aqui você vem nesse movimento Ó Lembra que eu falei que empina pra frente? Ó Pra frente Ó Aí você segura com a outra Ó E aí você aplica o cabelo Você faz pro lado A mesma coisa É até mais fácil pro lado E você faz pro outro E aí você quer fazer a modelagem do cabelo Ó Você tá olhando A minha franja é um pouco menor que a dela Ó Entrindo um pouquinho pro lado Ó Pressiona um pouquinho pro secador Você falando Fica tão fácil Agora é treinar em casa Sim É como é que eu faria se eu fosse Eu trouxe o Babyliss, Bia Porque, por exemplo, eu gosto muito das ondas, né? Vamos terminar com o Babyliss aí Que nosso tempo já tá estourando Perfeito As pessoas têm muito medo de usar o Babyliss Então aqui, ó Eu sou apaixonada Eu só não sei usar também, né? Tem duas coisas Uma Se eu quero dar um efeito cacho Uhum Eu deixo o Babyliss reto no cabelo Se eu quero dar um efeito onda Eu inclino sempre a ponta do Babyliss pra baixo Então veja bem, ó Eu coloco aqui o cabelo Tô me vendo ali no vídeo Que fica mais fácil Peraí Ó Coloco o cabelo E aí, Bia, ó Presta atenção Se eu quero dar uma onda Eu tenho que juntar Pra ele não ficar marcadinho Tipo, né? Cachinho de cinderela Então eu junto todos os cabelos Sem pensar muito na quantidade E eu fico tocando aqui, ó Quando ele começar a aquecer Eu posso soltar Ele na minha mão Vou mostrar aqui Só que é o seguinte Eu solto ele na mão, Bia E eu amasso um pouquinho Tá? Ó Eu amasso um pouquinho O cabelo de baixo pra cima Até que ele esfrie um pouco Quando ele esfriar O meu cabelo Tá pronto Gente, eu tenho que treinar isso Aí se você quiser abrir Ó Deixa eu botar isso aqui pra trás Pra gente ver só aonde ir Ó Se eu quiser abrir mais, ó Só faço puxar um pouquinho Com a mão Você vê que tudo eu tô fazendo no seco Não uso spray Não usa nada Ó E aí eu tenho Ah, já é outra coisa Uma onda Nossa, fazer isso tudo no cabelo da Tina Vai arrasar Olha só É muito fácil Do jeito que tá aqui Se eu separar duas mechas aqui Duas mechas lá As ondas vão ficar muito mais bonitas Porque vai ficar um ondão Bem de vão Não vai ficar aquela coisa marcada Uhum E vai ficar super na moda, assim Porque eu acho que a onda, né Ela não sai Aí eu amo Não sai de moda Como eu tô falando Inclina aqui pra baixo E ó Sempre pensa de passar pela frente o cabelo Pra ficar essa curva aqui, ó Pra dar aquele efeito de cabelo jogado pra trás Pra gente ir terminando Enquanto você tá fazendo Você me responde uma pergunta Eu sempre tenho dúvida Quando eu vou comprar o Babyliss Sim Se eu compro o mais fininho O mais grosso Sabe o que eu acho? Eu acho assim Que se você compra o menor Você consegue fazer Por exemplo Eu peguei uma mecha mais larga aqui Ela não cabe totalmente Se eu fechar o Babyliss aqui Ela não cabe totalmente aqui Mas ela me dá o efeito que eu quero Eu posso fazer só quatro mechas aqui no cabelo dela E eu consigo fazer com pequeno Agora se você comprar o grande Você não consegue fazer o efeito que um pequeno faz De repente você quer fazer só uma Esse é o pequeno De repente você quer fazer só uma franja Você não consegue fazer Ó, é rapidão Você não consegue fazer uma franja de repente com grande Aí você já faz com pequeno Eu aconselho a comprar o pequeno Porque com pequeno Eu peguei uma mecha maior aqui Olha como fica legal Você pega uma mecha maior E fica uma onda Você pode meter as mãos no cabelo E soltar Olha como fica uma graça Eu gosto muito Eu acho que o Babyliss é mais prático do que a escova Porque a escova você precisa treinar bastante Nossa, eu não consigo Sabe como eu faço? Em casa Quero me arrumar rápido Eu me arrumo em cinco minutos Cabelo Cinco minutos Eu seco o cabelo todo Seco todo o cabelo Eu escovo a franja e ponho o bob É muito legal falar do bob Porque você seca a franja e ponho aqui o bob Pende, prende com um grampinho E aí você faz o resto do cabelo Seca todo o cabelo Aí você vai pro Babyliss Faz o Babyliss Ó, num cabelo desse como o dela O Babyliss eu faço nele seco, né? Seco Ok Ó, quatro mexinhas Só duas de um lado e duas de outro Quando você termina tudo Solta o cabelo Já é Marlen, eu quero agradecer Pela gente A gente continuaria que tem muitas dúvidas Mas aí eu já deixo aí o convite Pra gente retornar Fazer uma materinha Ou voltar pro ao vivo Sim, sim, com certeza Se você tiver alguma dúvida Manda pra gente Que a gente responde aqui Muito obrigada Sempre pela parceria Pela presença Tina, obrigada Por ter vindo Obrigada E agora A gente vai dar uma paradinha E na volta A gente conversa com a Nanda Moura Que agora canta pra gente Quero ver o sol nascer De novo aqui Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele vez de amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Gente, ela já é parceira Aqui do Meio Dia em Revista Também não é pra menos Talentosa e bela Nanda Moura Seja bem-vinda Obrigada E quanto a esse rapaz Que tá do teu lado Ele também já é parceiro Eu tô quase já pra assinar Um contrato com ele Neto nas terças da beleza Eu só mudo as mulheres bonitas Né? Vem cá Qual é o segredo De só ter mulher bonita Perto de você, homem? Também queria saber Ah, é? Não sei Se faz, né? Ele sempre tá aqui com a gente, Nanda É, mas também um talento dele, né? Tá sempre sendo chamado mesmo Não é? Da última vez ele até falou do estilo dele Com a camisa preta É Você não esquece, não Camisa preta Estilo, não só na roupa Mas também tava falando aqui Enquanto a Marlin tava falando Que ele faz hidratação do cabelo e tudo, tá? Ah, que ele só não faz dos pés Dos pés você vai aproveitar Lá no Cassara É uma delícia, olha Muito legal E sempre tem homens lá Por que não, né? A gente tava até comentando sobre isso Que os homens eles têm sim Né? É verdade Tem que ser vaidosos, se cuidarem Ele tava falando do styling dele E da camisa preta Eu lembrei Que ele sempre tá de camisa preta É, Marlin Hidratação nas mechas? É, é porque eu tô deixando o cabelo crescer, né? Então tem que cuidar Tem que cuidar Depois você pega umas dicas com a Marlin Que ela é perfeita Você conhece a Marlin, né? Eu conheço Tem que dar shampoo com ela Longas datas E o seu estilo? Hoje você tá mulher fatal Sempre linda Obrigada Você costuma, assim, seguir tendências Ou você já tem, assim, um Algo, assim, do teu perfil? Então, geralmente no meu dia a dia mesmo Faculdade, trabalho O meu estilo é bem básico Até participei do quadro, né? De falar sobre o meu estilo E ele falou Defina seu estilo Eu falei É básico No dia a dia Mas aí quando eu vou tocar Eu acho que já requer mais uma produção, né? E o cabelo? A gente tá falando Aí você tem um cabelão lindo Deu uma mudada no passado, né? Que você deu uma clareada Alguma coisa assim Você sempre costuma mudar Ou você é meio receosa? Então Eu não tenho medo de mudar o cabelo Então Eu demorei Eu acho que com uns 20 anos só Que eu fui fazer alguma coisa no meu cabelo Mas aí quando eu comecei a fazer Diz que vicia, né? Vicia Quer sempre mudar Aí ele já tava bem grande Aí eu Não, vou cortar Tá mais curto É, eu cortei Até porque também Eu não Eu tenho que pegar Esse costume de fazer a hidratação no cabelo E de cuidar mais Porque eu não tenho esse costume Que o Neto tem, né? É Aí ele Aí ele tava com as pontas bem quebradas Eu tive que Perguntar Porque você é modelo também Então você tá sempre no corre-corre Laque Acaba com o cabelo, né? É horrível Como é que você se vira em casa? Eu sou péssima Pra me virar em casa com cabelo Socorro Eu até que me viro Eu gosto de fazer Chapinha Eu sei fazer os cachos Só que eu não sabia essa técnica do Babyliss Aprendi agora Show, né? E com a Chapinha eu conseguia deixar esse efeito de onda Com o Babyliss ficava aquele estilo bem... Aham E onladinha É, é Aquela coisinha bem... Eu prefiro aquele efeito mais de onda Mesmo bem pra... Aí agora já aprendeu É só testar Você tá melhor que eu E agora chegar em casa eu vou testar Não vou pra canto nenhum Nem pra Babyliss Nem pra Chapinha Agora com a escova eu não consigo A escova é a mais difícil É, bem difícil A Marley faz assim, acha que é fácil Mas a gente tenta Eu pedi pra que ela viesse, né? Pra gente... Pra gente entender essas dicas A partir das dicas é só a gente treinar Uma vez que eu fui tentar usar a escova Eu acho que eu fiz alguma coisa ao contrário Que meu cabelo engatou na escova Eu tive que cortar Foi uma tragédia Então eu prefiro... Chegou esse ponto Chegou, mano Caramba Olha o outro Olha, tu não rindo? Não, eu tô rindo porque ela falou pra mim Ah, eu nem uso pente Eu só faço passar a mão Assim no cabelo É, mas é porque eu já tinha percebido Que com pente Realmente eu senti aqui Chegando e ia prendendo assim, né? O cabelo Aí eu só passo o creme E vou com o dedo mesmo E desembaranço assim Eu nem lembro Como é que é o nome dessa... Leque, não? Raquete 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 Olha, já decorei o nome Eu já ia lá me dar uma escova leque Escova leque aí, né? Eu vou comprar uma dessa Então tá explicado Como o cabelo tá se quebrando toda Vai estar só no pente Como é que estão os projetos, Nanda? Então, graças a Deus Estão fluindo, né? Eu tô tocando mais aos finais de semana Por conta da faculdade Que agora eu estou da noite Aí eu tô tocando mais aos finais de semana mesmo Gostaria até de avisar Que aos sábados na pizzaria Lopiano E domingo, domingo sim E domingo não Lá no Capital Stake House No Jovem Ponta Negra Nesse domingo? Rola ou não? Ou é o próximo? Nesse não A partir do próximo No próximo? Isso Ok Quem quiser É só ir pras redes sociais Que você coloca tudo também? Isso, no Facebook Nanda Moura No Instagram Nanda Ah, tá aparecendo aí É facebook.com Barra Nanda Moura 2016 E o Instagram Nanda Moura Só tá faltando um Mzinho São três M's no total Nanda M Moura M M Moura É, eu tentei Nanda Moura Não deu Eu coloquei mais um M e não deu Coloquei mais outro e deu Então são três M's? É, são três M's É, tem dois aqui Produção Eu quero agradecer Neto também Suas redes sociais Ah, é Meu Instagram é Armstrong Neto E Facebook é Neto Armstrong Facebook Ok Tá certinho? Certinho Passou aí? Certinho É sem o I Sem o I Não tem o I É mudo o M É mudo Produção é mudo É o astronauta Eu acho que ela Ela quer A produtora Ela quer me sabotar É, Aline Gente, muito obrigada Viu pela parceria de sempre Vocês A gente sempre que chama Vocês sempre estão dispostos É, eu fico muito feliz, né? Que a gente vai fazendo amigos, né? Marlene A gente vai fazendo amigos Vai fazendo parcerias Muito obrigada Desejo sucesso Meio dia sempre de portas abertas Sempre que quiserem divulgar alguma coisa A gente tá aqui E a gente quer feliz de receber vocês Muito obrigada Obrigada Agora eu vou dar um tchau Pro meu telespectador E vocês terminam cantando pra gente Pode deixar Qual é a minha câmera Que eu vou falar com o meu público aqui Eu deixo pra você Um beijo no coração Lembrando que ainda tá rolando a promoção Dream Nails, tá? Meio dia em revista junto com Caçara Nails Vai presentear você Com alongamento em fibra de vidro Esses iguais aos meus Mas você escolhe No tamanho que você quiser No formato que você quiser Pode ser de repente aí pra namorada Por que não, né? Dia dos namorados chegando Participa e dê de presente pra ela Você pode ser pra você Pode ser pra quem você quiser É só correr lá no Arroba Meio Dia Combiabordes E participar Ver tudinho lá E boa sorte Eu deixo pra você Um beijo no coração Amanhã a gente tá de volta Uma ótima terça pra você Nanda e Neto Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu finjo está tudo bem Mesmo durou com grana Você ignora Tudo que faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Tore, meu céu, meu céu, meu céu, meu céu, meu céu, meu céu, meu céu É tudo lento